Um único treino com todo o elenco em campo. L dos Anjos tentou corrigir alguns erros da equipe. E o Atlético finalizou a preparação para o jogo contra o Luverdense no sábado. Ele passou para a gente, mais ou menos a equipe do Luverdense. Ainda temos um vídeo para assistir. A gente agora é jogo atrás de jogo. Sabemos que agora vai ter menos dias de treinos. Então a gente tem que saber que agora é mais vídeos. Saber estudar a equipe adversária. Depois da virada frustrante contra o Havaí, o autor do gol atleticano, primeiro dele pelo clube, espera continuar marcando. E agora terá Júnior Viçosa como companheiro de ataque. Feliz pelo primeiro gol como titular no Atlético. Espero ter mais oportunidades e sempre estar ajudando a equipe do Atlético. Agora com um novo companheiro no ataque, que provavelmente seja o Viçosa. Tomara que venha e está saindo mais gols ainda. Além do retorno de Júnior Viçosa, mais duas mudanças. Pedro Bambu entra no lugar de Wagner Carioca suspenso. E Adriano entra na vaga de Arthur. Uma vitória é o que o Rubro Negro busca para se distanciar da zona de rebaixamento. Mas a tarefa no Mato Grosso deve ser bem complicada, já que o adversário, vice-líder, tem excelente aproveitamento em casa. Em cinco jogos, foram cinco vitórias. É um adversário difícil de enfrentar, do Verdense, ainda mais fora de casa. Mas a gente, sem dúvida nenhuma, já vem sabendo que a gente fez um bom primeiro tempo. Vamos levar contra o Verdense esse primeiro tempo que a gente fez contra o Havaí, para a gente sair com uma vitória fora de casa. Vamos lá.